Descoberta pelos chineses, por volta do ano 900, a pólvora foi inicialmente usada na fabricação de fogos de artifício e sinalização. Apenas no século XIII, os europeus tomaram conhecimento da substância e tentaram usá-la em armas. Tarefa nada fácil na época. A mistura de nitrado de potássio, carvão, vegetal e enxofre é altamente reativa. Em proporções não equilibradas, pode explodir ao simples manuseio. E claro, foi justamente isso que aconteceu. Dilares de meses, provavelmente, antes que se chegasse a uma fórmula relativamente segura. Afinal, não era apenas o risco de explosão. Ao ser detonada, a mistura levantava uma enorme nuvem branca de fumaça, denunciando o paradeiro do atirador. Resumindo, embora a química nunca mais tenha sido a mesma depois dessa descoberta, quando por fim a fórmula apareceu, outras substâncias explosivas mais eficientes haviam ganhado espaço, deixando a pólvora o papel de alegrar os festejos ou ajudar na localização de náufragos, tal como faziam os chineses. Esse é mais um Contexto Histórico. Deixe dar seu like no nosso canal no Youtube, Memoritube. Contexto Histórico.